Bem-vindos ao blog do Laboratório de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia. Sou professor Ederaldo José Lopes, trabalho neste laboratório há 17 anos e temos desenvolvido trabalhos na área de processos cognitivos. Dentro desses estudos de processos cognitivos, nós temos feito estudos experimentais, principalmente na área de memória e também estudos que visam refletir sobre o status da psicologia cognitiva em relação a outras áreas. E hoje eu quero enfocar exatamente esta relação da psicologia cognitiva, ou processamento de informação, em relação a outras áreas do conhecimento, naquilo que se convencionou chamar de ciências cognitivas. Ou seja, nesta relação da psicologia cognitiva com áreas como a filosofia da mente, em áreas como as neurociências, em áreas como a inteligência artificial e outras, a psicologia cognitiva vem se constituindo um campo cada vez mais interdisciplinar. Não há como a gente fazer uma psicologia cognitiva sem levar em consideração principalmente dois campos de estudo. O campo de estudo da área de inteligência artificial, modelagem computacional, e os estudos relacionados às neurociências. Para refletir sobre isso, evidentemente, usamos a filosofia, que é sempre a nossa grande mãe nesta situação. O trabalho, então, visa fazer experimentos, fazer estudos de campo, com diferentes métodos, mas também refletir sobre esse estudo. E é nessa direção que a gente vem trabalhando, tanto com alunos de iniciação científica, alunos de mestrado e também, agora, alunos de pós-doutorado. Temos também recebido financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e também da Universidade Federal de Uberlândia, através de seus programas ligados à pós-graduação. Com relação, especificamente, à área de pesquisa dentro de processos cognitivos ligado à epistemologia, que é uma das áreas que a gente trabalha neste laboratório, nós temos desenvolvido o trabalho ultimamente, refletindo sobre o lugar da psicologia cognitiva dentro das ciências cognitivas. Então, nessa direção, temos produzido o trabalho questionando as grandes linhas da epistemologia, como, por exemplo, uma abordagem poperiana e uma abordagem cuniana da psicologia, em que ambas acabam por colocar a psicologia numa situação de inferioridade, ou numa situação em que ela não é vista bem como empreendimento científico, mas, talvez, alguma coisa que precise estar ligada a outra ciência para poder se constituir e sobreviver. Nesse sentido, temos feito uma crítica mais fervorosa com relação à psicologia, a epistemologia de Thomas Kuhn, que foi importada pelos psicólogos como uma forma de, digamos assim, como uma forma de poder chamar a psicologia, de considerar a psicologia como tendo revoluções, como tendo paradigmas. De fato, essa visão acabou sendo bastante difundida na década de 60, 70, mas trabalhos atuais têm mostrado, na verdade, que há algumas concepções errôneas da epistemologia de Kuhn que levam os psicólogos a usarem de maneira também incorreta para colocar a psicologia no status de uma ciência. Talvez a noção de paradigma e também a noção a ela associada de revolução científica tem sido mais uma estratégia de marketing, uma estratégia de retórica do que propriamente alguma coisa útil para se questionar a psicologia. Então, nesse sentido, nós temos apelado para outras epistemologias e uma delas que vimos desenvolvendo agora com alunos de pós-doutorato é a epistemologia de Larry Loudon. Na verdade, ainda estamos desenvolvendo esse trabalho, um projeto financiado pela FAPENIC e, na verdade, temos visto que essa filosofia é mais interessante para qualificar a psicologia enquanto ciência e também as várias sub-áreas dentro da psicologia. Por quê? Porque, na verdade, essa filosofia lida com a solução, com a resolução de problemas. Na verdade, a resolução de problemas é também um tópico da psicologia cognitiva. Nesse sentido, então, a filosofia de Larry Loudon tenta, então, colocar as várias abordagens em termos de qual delas resolve melhor os problemas. E, nesse sentido, nós deixamos de questionar o que é ciência e o que não é. Essa velha questão que tem colocado os psicólogos muito mais uns contra os outros e não tem trazido soluções para esse debate. Na verdade, é um debate que continua entre as várias correntes psicológicas, entre essa grande confusão conceitual que é a psicologia e, na verdade, isso não leva a nada. Não é uma questão de ser melhor ou pior, é quem resolve melhor os problemas. Que filosofia é essa, então? Na realidade, a filosofia de Larry Loudon coloca, então, em questão as várias possibilidades que a psicologia tem em termos dos seus sistemas ou de suas teorias. É uma questão, agora, de avaliar em termos de melhor ou pior. Agora, nós temos critérios e, basicamente, esse critério é de resolução de problemas. Tanto no campo científico, quanto no campo mais básico, como no campo mais aplicado. O que importa, agora, é avaliar essas teorias nesse sentido. Então, agora, no ano de 2011, nós vamos fechar esse projeto com algumas conclusões importantes que vamos, enfim, apresentar em congressos e também em artigos. Essa linha que eu chamo de epistemologia e ciências cognitivas, na verdade, pretendo dar continuidade a ela, porque é uma linha bastante rica e também pretendo que a gente encontre um pouco mais, se encontre um pouco mais com as questões relacionadas as soluções apresentadas pela psicologia cognitiva para a epistemologia, ou seja, para a chamada epistemologia naturalizada. É uma linha que pretendo seguir no raciocínio, fazendo uma focalização maior nesse sentido, para verificar o que a psicologia cognitiva tem a oferecer de concreto para o questionamento epistemológico.